Música Terranos, boa tarde tudo bem? Como você com essa casa? E eu, Terranos, tô aqui na sequência de mais um vídeo que eu trouxe aqui pra vocês nesse momento E qual é o livro que eu tô lendo? As Mulheres, de Adolphe Eu vou falar hoje sobre três mulheres que também participaram aí na vida de Adolphe Depois, claro, da mãe dele, Clara, Clara Hitler, que tem no vídeo lá atrás, Terranos Procurei na playlist dos livros, mas antes eu quero mostrar pra vocês o meu esboço Olha isso, um esboço básico pra preparar uma gravação aqui, uma sintesia, uma sinopse rapidinha Uma resenha, sei lá como quer que você chame aí, mas é isso aí Bom, antes de falar sobre essas três mulheres, né, eu volto lá atrás na questão da mãe dele, de Clara Hitler Sobre os registros, sabe o que eu quero ter que ter, Terranos? Que nessa leitura de livros eu percebi muitos números, o sistema dos números Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas sobre números que eu reparei nessa leitura Mas antes eu vou mostrar pra vocês também, ó, meu delineado Ganhei esse lábito e testei aqui um pouquinho A diferentona, né? Essa sou eu Vamos seguindo Olha só, Terranos, eu fiz uma transcrita aqui sobre os números Que interessante, olhem isso Consegue visualizar? Se vocês não conseguem, eu vou ler pra vocês Bom, sobre os números Na doença da mãe de Adolfo lá Ele transcreveu pra página de um diário Que o médico foi, atendeu ela 77 vezes Olha os números Que ela foi medicada 47 vezes E o preço da consulta aquela época era 549 coroas E ele conseguiu pagar 59 coroas naquele primeiro momento E depois, e o médico que atendeu ela foi o médico judeu Eduard Blank Eu vou falar depois desse médico Esses são transcritos Dos números que eu reparei, Terranos Reparei também que Sobre a história da sequência das três mulheres E eu vou falar sobre elas no próximo vídeo Acompanhem comigo Hoje é exatamente quinta-feira 26 de janeiro de 2023 Segue comigo os registros Parei aqui pra ler pra vocês E depois transcrever pro papel E gravar um vídeo pra vocês Hoje na hora do almoço não ocorri Chuva em Brasília Então tô aqui dentro do estúdio Estúdio estipul improvisado Com autorizações, obviamente Pra registrar aqui pra registrar aqui a vida Terranos Bora lá Bom, vou me armar aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E falar das três grandes mulheres De quem eu vou falar agora das mulheres de Adolfi São as protagonistas As três ricas patrocinadoras da campanha dele Porque de certa forma foi uma politicagem Uma campanha E pra manter tudo isso aí Terranos é preciso ter capital Sem capital nada acontece Então Adolfi foi procurar Se colocar dentro De lugares Onde ele conseguia esse network E patrocínio O mais engraçado Que nessa leitura Eu verifiquei Que são duas Helene O nome das mulheres Helene só mudava muito o sobrenome Helene Ranskustog E Helene Beckstein Eu não sei muito Não sei pronunciar isso Terranos Porque a escrita é muito estranha Mas eu vou mostrar pra vocês As duas Helene aqui Em cima Helene e Helene São as patrocinadoras As mulheres de classe Na época Mulheres e esposas de homens fluentes Na época E que através dela Todas as coroas Eu percebi que Todas essas mulheres Já tinham um nível Assim de Terceira Idade Dentre as páginas Que fala sobre isso Fala que uma delas Foi Se autoadotou Como irmã É Irmã dele Irmã não sanguínea Mas irmã Em consideração De a dor E uma terceira Vou falar sobre Carola Kufman Isso a data De 1920 Terranos Olhem aqui Bom Terranos Acompanhe comigo Aqui os históricos E antes De você ver Esse vídeo Já deixe esse like Maroto Se inscreva No canal E notifique o sininho Para quando eu lançar um vídeo Aparecer aí direitinho Para vocês Bora para a história Agora Segredo Então Terranos Voltando aqui E falando Mais um pouquinho Aqui sobre Esses registros Dos livros De as mulheres De Adolfo Bom vou falar agora De Carola Kufman É Quem era Carola Kufman Como ele conheceu Como que foi Essa Descoberta Essa aproximação Nessa Questão de amizade Entre Adolf Hitler E Carola Kufman Bom No transcurito Diz que ela tem 83 anos Era uma professora Aposentada E viúva Do diretor Do colégio Essa senhora Carola Ela tinha Algo especial Que ela via Adolfo Como seu filho Adotivo É Ela por ser Uma senhora De idade Idosa Viúva Então assim Ela decidiu Em um belo dia Nos primeiros discursos De Adolfo Em um teatro Disse o nome De Que era No teatro Onde Adolfo Entrou E fez um primeiro discurso Lá na plateia Estava Carola Kufman Sentadinha Ouvindo Só que lá De cima Onde Adolfo Estava falando Deu uma olhada No ambiente E tinha vários homens E três mulheres Diz o transcrito E entre essas três mulheres Estava a senhora Carola Kufman Ele olhou lá de cima Depois que terminou o discurso Ele desceu Entre aquela multidão Se aproximou de Carola Kufman E Tascou-se logo E um elogio Dizendo que ela tinha Os olhos azuis Diz assim Ele elogiou seus olhos azuis Lindo como os de sua mãe Então assim Ele já percebeu Que era uma mulher Rica De classe Que tinha boas influências Então já foi lá E deu aquela lançada De elogios Uma senhora viúva Nunca Quase nunca Não recebe Elogios Naquela época Naquele momento Ela recebeu E foi elogiada Se sentiu privilegiada Essa senhora Ela tinha ideias Racionárias Dela Diz que era professora Aposentada Que também criou Fundou Um grupo local Do partido Para ajudar E cedia A mansão dela A casa de campo Para ele fazer As reuniões E logo depois Quando passou Todo esse primeiro processo Ele foi preso Vou falar sobre isso Em um próximo vídeo Mas quando ele foi preso Ela também Diz que ela visitava Adolfo E ela andava 60 quilômetros Para chegar até a prisão Onde Adolfo ficava E ela ia visitá-lo E ela sempre levava bolo Com creme de chantilly Para Adolfo Essa é a primeira mulher Isso estou falando lá De 1920 Terranos 20 anos depois Dentre muitas Amigas Que eles manteram Só aquela mulher Que manteve firme e forte E era invariavelmente A mais benigna solitude Ele transcreveu Essa é a primeira mulher Partidarista Racionarista Vamos dizer assim No sentido de Ser muito inteligente Ser muito fluente Isso foi O transcrito sobre Essa mulher Carola No livro fala também Que ela usava Muitos vestidos Belíssimos Muitas joias Se produzia com luvas Todo o transcrito Maravilhoso Eu vou deixar aqui em cima Uma fotinha Aqui ó Nesse cantinho Aqui Para você acompanhar Sobre essa história E agora Vamos para a segunda mulher Uma das Elenes Seguiremos Seguiremos Boa tarde Terranos Tudo bem Seguindo aqui Com mais um vídeo Para vocês Vamos falar Aqui na sequência Do livro Ontem No dia anterior Eu gravei o vídeo Sobre as mulheres De Hitler As três mulheres As protagonistas Dele Nessa vida Histórica Falei Falei De Uma primeira Que era Carola E faltam as outras duas Que é Helene Uma é Helene Bextein E o outro Hans Fostein Eu Não sei Pronunciar Mas vou mostrar Aqui para vocês Olha só O sobrenome Dela Hans Twain E Bextein Eu acho que é isso Está em alemão Aqui Vou falar Dessa primeira Mulher Helene Ela era A esposa De um Um pianista Essa Helene Bextein Ela deu Aulas A Adolf Aulas de Etiqueta Terranos É Ela Achava ele Um cara Muito Feio Muito Desarrumado Eu diria Na linguagem de hoje O cara era Desarrumado Eu costumo dizer Que As mulheres Ela olha muito Essa questão de Traze De comportamento De fala Todas essas coisas Bom Para eu estar falando Aqui com vocês Obviamente Eu vou repetir Mais uma vez Vou mostrar para vocês A minha preparação Olhem isso Terranos Ó A minha Preparação Para estar falando Para vocês E olha o livrinho Que básico Eu estou em um outro cenário Aqui atrás Estou sozinha Então Vim falar um pouquinho Para vocês Dessa mulher Quem era Helene Bextein Quem era Essa mulher Ela era Esposa De um fabricante De piano Ela simpatizou Com Adolfo Porque ela dizia Que ele era Um rapaz Tosco O que é um rapaz Tosco É um De acordo Com a minha pesquisa Que eu fiz É um rapaz Tímido Quieto E Desarrumado Eu diria Ela Ela visitou ele Na primeira visita Que teve Em reunião Era um salão Onde tinha grandes reuniões Casas De eventos E Adolfo Entrou lá Quando entrou Nessa 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 Primeiro Encontro Ela observou Que ele era Mal vestido Tinha péssimo gosto Era tímido Então Como ela Era acostumada A conviver Dentre Grandes homens No sentido De De cortesia De Boas bebidas Boas vestimentas Bons diálogos E aquele cara Lá no cantinho Quando entrou Ela simpatizou Logo com ele Porque Na cabeça dela Eu imaginando Eu aqui Filosofando Devia dizer assim Vou ensinar aquele ali Porque Ele parece Estar Deslocado Aqui desse grupo Então Ela chamou ele Apresentou o salão E quando ela levou Essa parte Eu gostei muito Quando ela levou Adolfo Para apresentar o salão Ele pediu Para ir no banheiro Do outro Daquele local E quando ele Entrou O terreno Ele era tão simples Tão humilde Que ele entrou E ficou deslumbrado Com aquelas torneiras Com aquelas banheiras Tudo muito Muito luxuosas E quando ele ligou A torneira Lá dentro do banheiro Saiu água quente Ele ficou impressionado É No livro Diz que ele falava assim Nossa Como que uma torneira Tem capacidade De esquentar água Ele não entendia Ele não entendia Nem a eletricidade Bom E essa mulher Ela não gostava muito Quando ele entrou No salão Do chapéu dele Cita-se Na página do livro Que ele usava Um chapéu preto Feio Um chapéu de palhaço É nesses termos Que diz E ela foi lá E arrancou esse chapéu Da cabeça dele E logo Subiu as escadas Foi até O quarto Lá Do esposo dela Abriu o armário E procurou um chapéu Mais chique Pra ele Inclusive No livro Fala até A cor do chapéu O chapéu É um Verde Bandeira Aveludado Diz assim Então essa parte Me chamou Muita atenção Essa Helena Bestem E Beckstein Ensinou Adolfa A se vestir A cumprimentar As pessoas A conversar Ela ensinou Ele A Ah Também eu lembro Que nessa página Diz também Que ela deu Um chicote Ó Chicote De cachorro Feito de couro Pra Adolfo Como um presente Ela convenceu Ele a usar Traje em rigor Camisas De punho duplo Com a botão E ensinou Ele É É Ensinou Também Ele usar Sapatos Botas De couro Enfim Toda essa parte De etiqueta Foi Helene Beckstein Esposa De um pianista Que ensinou Adolfo Inclusive Logo depois No final da história Fala-se que Esse esposo Dela De Helene Foi pianista Foi pianista E tocava Pra Adolfi E também Fez parte Também Do Do quadro De É Como eu Poderia usar O termo Sindicalista Se Se Cadastrou Dentro do partido Se oficializou Como membro E era Da ativa Bom Essa história Fala que Logo depois Essa Senhora Helene Não gostava Mais de Adolfi Lá no final Lá em 1933 Foi a última Conversa Dele com Ela Ela se Decepcionou Com ele E chamava Ele no final Do histórico Diz que Ela chamava Ele de Lobinho Sorde Do chanceler Eram os termos Que ela usou Ele aí No fim Dessa Amizade Bom Essa É Helene Agora eu vou Pra segunda Helene Vem comigo Bora lá Terranza A nossa sequência Dessas mulheres Eita Mulheres Que não acaba Mais Mas é gostoso Eu adoro Ler Terranos Olha só Meu registro Na pele Do amor Pelo livro Pela escrita Pelo diálogo Pela descoberta Pelo aprendizado Percebe-se Que eu mudei De cenário Vamos seguindo Aqui Terranos Agora eu vou Falar de Helene Hanfstein Quem era Essa mulher Amiga de Adolfi E essa senhora Era idosa E patrocinadora dele Bom Era Diz as escrituras aqui As transcritas Do livro Que era uma Ela era alta Magra E loira Percebe-se que Por conta Da descendência Alemã Todas as mulheres Geralmente são Magras Altas Loiras Dos olhos Isso não é Nenhum segredo Então Essa mulher Hanfstein Helene Ela ensinou ele A dançar Pagou pra Adolfi Também as aulas De inglês Pagou-se também Pra Adolfi Ele teve um período Da história Que ele foi preso Eu já mencionei Isso lá atrás E essa Hanfstein Essa mulher Quando ele saiu Da prisão Ela pagou O aluguel dele Por muito tempo E bancou Essa vida De Encontros Com os colegas Pra ele Ele ficou tão Apaixonado Nessa mulher Pela bondade dela Que Em um momento Registra-se que Ele se ajoelhou Perto dele E falou assim Que declarou Que era escravo Dela Eu sou o seu escravo Porque Ela fazia Tudo Por ele Essa mulher Era cheia Da grana Uma das mulheres Que era mais rica Da época E tinha todo O legado Pra bancar A campanha dele No final Da história Fala-se sobre ela Que Ele Decepcionou As histórias Quando eu tô lendo Terreno Eu verifico Que tem toda Uma amizade No primeiro momento O tempo vai passando Quando ele se influencia Com outras pessoas Geralmente Decepciona A anterior Pelo menos É o que eu tenho Percebido Nesses históricos No final Da história Dessa mulher Junto a essa amizade Ela falou O seguinte Que A paixão Ele tinha Uma paixão Não era paixão Por pessoas Era paixão De se exibir Longe De ser homem Ele era um neutro Absoluto Essa frase Encontra-se lá Na página 47 Desse livro O esposo Foi em algum conflito Lá Que ele voltou Na casa Dessa mulher De Helene Huffstrand Ele foi preso Ele subiu Nas escadas Da casa dela Subiu pro porão Ficou lá chorando Falou pra ela Que iria se matar Pegou uma arma Colocou na cabeça Esse foi o primeiro Momento dele Se vitimalizar Dar um de vítima E colocou na cabeça E ela subiu Correndo as escadas E disse pra ele Não fazer isso Que ele deveria Aí ela procurou Um papel E uma caneta E falou pra ele Você deveria escrever Aqui Um conteúdo Da sua política Aí ele transcreveu Tudo que Pensava Escreveu E deixou com ela Aí ela falou assim Agora você vai se entregar Porque os policiais Estão aí em frente Nisso ele já estava Voltando de um conflito Que ele tinha Com os colegas Tudo Em questão De domínio De território Bom Quando ela desceu As escadas Ele estava No 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 roupão E Aí ele tirou o roupão Se entregou Pros policiais Isso lá em Já em 1933 1900 e Antes Antes Do Grande Registro Aí dele Ele ficou Preso E vários Amigos dele Foram visitar Ele na prisão Inclusive Essa mulher Ela deu Duas mantas Escorcesas Pra ele Pra ele não Passar frio Dentro da cadeia Terranos Lembrei-me De algo É Sobre Helene Rufstrand Essa Essa mesma Mulher Patrocinadora Dele Salvou Ele Duas Vezes A primeira Foi quando Correu Subiu as escadas E tomou dele a arma E a segunda Foi quando ele Ficou preso E dentro da prisão Ele ficou Uma semana De greve De fome E aí Ela foi chamada E foi visitá-lo E disse assim Como você vai morrer De fome Se você já sobreviveu Um primeiro momento difícil Um primeiro momento escuro Daí Com essa conversa Com ela Adolfi Retirou O jejum Da fome E voltou a comer Como um lobo Diz os registros Segue com a gente As histórias É Registra-se Que dentro da cadeia Adolfi Fez um livro Escreveu um livro Com dois volumes O nome desse livro Se chamava Minha Luta Esse livro É muito engraçado O primeiro momento Que ele escreveu Sobre esse livro Ele escreveu As opiniões dele E ele dizia assim O título dizia assim Quatro Quatro anos e meio Contra a mentira A burrice E a covardia Esse foi o título Do livro Que ele escreveu Quando estava preso Só que quando foi Para a edição O colega dele Sugeriu que colocasse Min Keft Que significa Minha Luta Esse livro Eu não li ainda Eu vou procurar Saber sobre ele Claro Para eu saber Como é que ele pensava Isso tudo me interessa Para eu entender Esse comportamento Nesse livro Ele expressou As ideias Olha isso Antissemistas Comunistas 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 Machistas Racionalistas E nacionalistas De extrema Dentro do adotado Partido nazista Olha isso Terranos Que forte Então assim Isso foi em 1924 Terranos Na prisão dele Foi exatamente Essa data Bom Registra-se No final De tudo isso Que em 1936 Cessou-se a amizade Com essa senhora Helene Humphstrand A terceira mulher Colaboradora Do partidarismo De Adolf Hitler É isso aí Terranos Esse vídeo Fica por aqui Possivelmente Eu vou fazer Mais frequências Do livro Porque não terminei Ainda de ler Mas acompanhem comigo Os registros das histórias E se você tiver curiosidade De ler passo a passo Procure ler o livro Para você saber mais Eu estou aqui Me disponibilizando Para compartilhar O meu conhecimento Que eu compartilhando Eu estou te mostrando Como é importante A leitura Isso nos ajuda Na fala Na interpretação Na expressão E no conhecimento Também Terranos Ficamos por aqui Excelente tarde E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like maroto E acompanhe comigo Essas histórias Um beijo Terranos Excelente dia E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo